Hoje estamos visitando aqui a Feira da Reforma Agrária, aqui na Escola Sul da Cote, em Florianópolis. Ser solidário, apoiar a reforma agrária, para produzir o alimento saudável, para produzir dignidade para o homem do campo, com os camponeses, camponesas, assentados, assentadas, mas ao mesmo tempo se alimentar, se alimentar de cultura, de história e de comida. Um alimento agroecológico, um alimento saudável. Visita a Feira, partilha esta cultura e essa solidariedade humana produzida aqui na Feira, em Florianópolis. Parabéns aos lutadores do povo.